Olá pessoal, sou a Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo Atarde. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo Atarde. Nós estamos aqui na sessão Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa sessão a gente discute muitas questões, traz muitas informações a partir de peças que formam o acervo do CEDOC Atarde. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, é Dom Juracy Oliveira, o novo bispo da Diocese de Amargosa. E a gente vai mostrar aqui para ele algumas imagens relacionadas à Diocese de Amargosa. Tudo bom, Dom Juracy? Tudo bom, Cleidiane, tudo bom, Priscila. Então estou aqui para aprender até com Cleidiane, que é da região da nossa Diocese, essas maravilhas, que ela já me apresentou aqui alguma coisa e que eu fiquei encantado. Eu acho que até vou levá-la comigo para me dar as aulas e toda a história, que ela tem um conhecimento da região, um conhecimento do povo e o conhecimento da igreja. Ela me diz coisas muito bonitas da nossa igreja. E por isso é que eu topei esse desafio de estar aqui no Jornal Atarde para a gente participar. Está preparado? Estou preparado. Vamos lá. Então, tem aqui, a gente selecionou, a gente tem muitas imagens relacionadas à Diocese de Amargosa. Mas a gente vai começar aqui com uma imagem, ela tem aqui, não tem uma data específica, mas uma imagem histórica. É o seu primeiro antecessor, Dom Florencio Cizinho Vieira, que foi o primeiro bispo da Diocese de Amargosa, criado em 1941 e ele empoçado ali em 1942. Então, veja bem, olhando para aqui, até eu vou dizer assim, talvez não estou de brincadeira, me perdoe, mas eu vou me animar porque os bispos de lá vivem muito. Então, nós estamos com 82 anos da criação da Diocese, 81 anos que o primeiro bispo foi empoçado e eu vou ser o quinto bispo. E é realmente um momento histórico, né? A gente revê essas coisas e a gente passa a entender o quanto é importante um bom arquivo, o que o Jornal da Tarde tem. E, olha, e devo dizer para o senhor também, né? Olha, Priscila, devo dizer para o senhor que essa chegada, essa ascensão de Dom Florencio, né? A bispo de Amargosa, ela foi muito noticiada nas edições da tarde, né? Tanto logo após a criação, como também no período anterior à posse dele. Inclusive, ele fez uma visita à redação, né? Antes de tomar posse. É, realmente, porque era um jornal muito respeitado, que ainda é hoje. Eu diria assim, talvez, não sei se exagero dizer que era pioneiro. Sim. E que nessa época, igreja realmente era notícia pelo trabalho que a igreja prestava e que presta ainda hoje. Mas naquele tempo era muito focalizado nessa dimensão. E uma diocese saindo da arquidiocese primária de o Brasil, tem que ser notícia. Não tinha como ser diferente. Inclusive, a tarde, desde as primeiras edições, ela tinha uma coluna da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Voltada para contar as festas de santo, né? Muitas informações interessantes. Aqui a gente tem uma imagem, né? Da praça que fica em frente à Catedral de Amargosa, que é conhecida como Jardim Lorival Monte. O senhor vai ver, né? O senhor já esteve lá em Amargosa. O senhor vai rever a praça muito bem cuidada, né? O pessoal gosta de fazer umas podas da grama, né? Em forma de cestinha, de animais. Aqui é bem no iniciozinho, né? Não dá nem para a gente saber que período é esse. Eu conheci Amargosa agora, né? Já conheci algumas cidades da diocese, mas fiquei com uma boa impressão de Amargosa. Acho que é uma cidade bem cuidada, é uma cidade alegre, né? E praças é um bem para a comunidade. Sim, com certeza. Ainda mais que são bem cuidadas. Pois é, bem cuidadas. E elas são bem cuidadas. São bem cuidadas. A gente tem aqui um outro monumento lá de Amargosa, que é muito bem conhecido, que é muito falado, que é o Cristo, né? O Cristo de braços abertos, o Cristo Redentor. Querendo ou não, a gente vai lembrar cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro. Então, isso se espalhou também com a cultura e a expressão do nosso sentimento religioso. E que Cristo Redentor de braços abertos, acolha a todos aqueles que chegaram naquela cidade, inclusive a mim, que estão chegando agora em missão. Bom, a gente tem aqui também uma imagem que é da padroeira, quer dizer, a padroeira de Amargosa, né? E de certa forma da diocese de Amargosa, né? Que é Nossa Senhora do Bom Conselho. Inclusive é uma invocação não muito conhecida, Dom Juracete. Olha, veja bem, Nossa Senhora tem todos os títulos, né? E eu sempre faço uma pergunta, qual é o cor do manto de Nossa Senhora? Certamente alguém diria azul. Eu diria, não, o cor do manto de Nossa Senhora é a cor da nossa necessidade. Ela tem um manto para cada necessidade, para cada filho que se invoca, como o seu título. Me perdoe, a diocese de Amargosa, mas eu nasci em uma família cristã, católica, ao modo deles praticante. E eu aprendi a devoção à Nossa Senhora dos Remédios. É a padroeira da minha cidade, né? Mas desde criança eu tenho sempre, graças a Deus, um coração muito filial em respeito à Nossa Senhora. E já conhecia Nossa Senhora do Bom Conselho, porque lá em Pernambuco tem a cidade de Bom Conselho, né? Então eu conheci. Agora, para a minha surpresa, Deus me coloca onde eu vou ter Nossa Senhora do Bom Conselho para me aconselhar. Para que eu tenha bons conselhos para o meu povo. Que eu saiba compreender que Deus, cada vez mais, assim como a Virgem do Silêncio, a Virgem do Bom Conselho, soube escutar e guardar o projeto de Deus. Que ela me dê essa graça de escutar meu povo, meus leigos, meus sacerdotes, meus diáconos, a vida religiosa. Escutar cada pessoa na sua dimensão. E que ela sempre coloque nos meus lábios, não palavras que eu queira dizer, mas aquilo que será, ou que seja um bom conselho, uma boa palavra para aquele povo que com certeza tanto necessita de alguém que saiba pastorear. E que eu, filho de Nossa Senhora do Bom Conselho, pastorei comigo o rebanho que a igreja me confiou. Bom, e aqui a gente tem uma imagem da belíssima Catedral de Amargoza, né? A Catedral dedicada à Nossa Senhora do Bom Conselho. É uma igreja lindíssima, né? Eu estive lá, gostei muito da igreja, da arquitetura, acho que é realmente um monumento histórico da nossa diocese, apesar que não é a maior igreja, né? Temos outras igrejas maiores, a diocese, assim me informaram. Mas aqui fica a nossa sede, o lugar em que deve acolher todos os corações. Alguns aflitos, outros agradecidos, outros alegres, seja como for. Aqui é o nosso ponto de partida para abençoar o nosso povo, a nossa gente, a nossa terra. Então, aqui é realmente a igreja do bispo, onde a gente geralmente tem um padre, porque o bispo sempre vai ficar fora da sede da diocese, visitando as comunidades, as paróquias. E aqui, no momento, nós temos o padre Almiro, né? Que você conhece muito bem. Uma pessoa maravilhosa e um bom pastor, pela experiência que ele tem e pelo povo que ele conhece, né? E que Deus me dê a graça de conhecer esse povo, amar realmente. É claro que a gente também deseja ser amado, e ser a menor dúvida. A gente deseja ser amado. Então, essa é a nossa belíssima catedral, e que no dia 27 de agosto, na graça de Deus, às 9 horas da manhã, serei aqui emboçado pelo nosso metropolita, Dom Sérgio da Rocha, que com certeza vai fazer esse ato litúrgico da igreja. Dom Juracir, a gente quer lhe agradecer muito, lhe desejar boa sorte nessa nova missão, né? E para essa região tão especial, e a Sul faz parte dela, minha terra querida. Então, a gente quer lhe desejar muito boa sorte. E lhe receber aqui mais vezes para falar de outras coisas, tá? De outras coisas, de outros momentos, né, Priscila? Então, sou eu quem agradeço. Fico muito agradecido. Primeiro, me permita dizer, gostei muito da sua recepção. A forma como você recebe, então, maravilhosa, isso é muito bom, viu? E agradeço a minha Priscila, a toda a equipe aqui, e o Jornal Boa Tarde. Quero dizer que estamos abertos, dia 29 agora de julho, no sábado, no Colégio Antônio Vieira, será a minha ordenação episcopal, né? Porque sou eleito, mas não sou ordenado. Então, são etapas que às vezes a gente entende muito bem. E estou muito feliz. Estou também, confesso, assim, vamos dizer assim, apreensivo, o que será? E eu sempre disse, assim, que eu não aprendi a ser padre na faculdade. Na faculdade ainda era teoria, aprendi a ser padre com o povo. E assim quero aprender a ser bíblico com o povo e os sacerdotes. E Deus me ajude, e que vocês, aqui de toda essa equipe, sejam muito abençoadas. Deus seja louvado por esse momento na nossa vida. Amém. Gente, é assim, nos canais do Grupo à Tarde, a gente tem informação qualificada, emoção, diversão e bênção. Então, fiquem ligadas, fiquem ligadas. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.